Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Mas não enxergo nada, acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam, que alegra a quebrada, que traz conforto pra várias famílias E vai dois, um no rosto da molecada, sonhei com uma na misera, tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei, e não quero acordar Eu sei, minha nave o dia vai chegar Sonhei, e não quero acordar Eu sei, minha nome um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar É o Max novamente e o DJ GM Faz um dia nublado, olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam, que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias e vai glorizar o rosto da molecada Sonhei com uma nave zera, tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave o dia vai chegar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave o dia vai chegar Minha casa o dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar Minha casa o dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar É o Mike Clamamente e o DJ Greme